E aí galerinha, primeira videoaula do canal, a nossa videoaula aqui do nosso canal é sobre geografia e hoje eu vou falar sobre divisão internacional do trabalho, que é um dos braços de fluxo de mercadoria e é isso. Divisão internacional do trabalho é quando vários pais se juntam e aí eles veem quem é bom em fazer matéria-prima, quem é bom em produzir o produto e quem vai vender. Isso mais ou menos existe desde a época das grandes navegações, que foi quando começou essa transação de mercadorias, todos os navios. E aí naquela época tinha a colônia e a metrópole. A colônia fornecia a matéria-prima, os escravos, podia ser tudo. A transação de escravos, de matéria-prima. Só que nessa época eles ainda não tinham muito desenvolvimento nessas coisas. Então aquela época era a colônia e a metrópole. E a colônia fazia a matéria-prima com o trabalho dos escravos e aí eles levavam como no Brasil, roupa o Brasil, era uma matéria-prima. E vou dar esse exemplo. E a metrópole era Portugal, que era quem estava comercializando o Brasil. E aí ela estabelecia uma troca comercial com o Brasil. O Brasil é uma matéria-prima e Portugal fazia, industrializava ele, modificava a matéria-prima. E basicamente, divisão internacional ao trabalho é como funciona, como os países se relacionam entre eles nas trocas comerciais. Antes da Segunda Guerra Mundial, a BIP era diferente. Eram os países de base e os países desenvolvidos. E aí eles trocavam, faziam esse fluxo de mercadoria, um dava matéria-prima e o outro industrializava o produto. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram os países emergentes. São os países que estão em desenvolvimento, que também são desenvolvidos, mas também tem aquela parte subdesenvolvida. E aí tem os países de base, os emergentes e os desenvolvidos, os países do novo mundo. E aí, só que qual a diferença? Os países de base continuam fornecendo a matéria-prima e ele fornece tanto para os países desenvolvidos quanto para os emergentes. Só que a diferença é, os emergentes também usam os produtos, também industrializam os produtos. Só que outros países desenvolvidos fornecem a tecnologia, entendeu? Essa é a diferença que faz com que eles ainda estejam na frente. Porque eles fornecem a tecnologia para os emergentes poderem industrializar o produto. E os dois também vendem o seu produto industrializado no país de base, né? E isso tudo aqui é como funciona hoje em dia os fluxos da D&T, na divisão internacional. Então, no D&T é basicamente isso e eu vou deixar para o meu amigo Luiz falar sobre a especialização do espaço geográfico. Fala galera, eu sou o professor Luiz e eu vou dar continuação ao vídeo-aula. Hoje eu vou falar sobre especialização do espaço geográfico. Antigamente, só os países mais envolvidos produziam e exportavam o produto. Agora, com a presença de empresas transnacionais, é possível produzir o produto em mais de um país. Os países menos industrializados vêm ter uma balança comercial desigual, pois eles exportam matérias-primas mais barato e compram produtos prontos por uma versão aérea. Isso acontece, pois o valor da importação é maior do que o da exportação. Um exemplo disso é um tênis que foi desenvolvido nos Estados Unidos, construído na China e vendido no Brasil. Isso foi basicamente a diferenciação nas áreas de produção. Agora o Gustavo vai falar sobre os meios de transporte e os fluxos de mercadoria. Fala galera, o professor Gustavo aqui na nossa continuação da vídeo-aula. Agora vamos falar dos meios de transporte e dos fluxos de mercadoria. O mundo globalizado está desse jeito por causa das evoluções das telecomunicações e dos transportes. Ou seja, a velocidade aumentou e o tempo diminuiu. Por exemplo, um produto que estava no Japão podia chegar ao Brasil em menos de 24 horas, por causa dessa evolução dos meios de transporte. Como podemos ver nessa imagem aqui? Em 1500 a 1840 eram através de barcos, ou seja, o mundo era maior, demorava muito mais tempo para chegar ao seu destino. Hoje em dia temos jatos super velozes. Como falei, um produto do Japão pode chegar ao Brasil em menos de 24 horas. Assim, os meios de transporte dos países são muito importantes, por isso eles ajudam na economia do país e na economia global. Ou seja, o país tem que ter uma infraestrutura básica com portos, aeroportos, rodovias e ferrovias para a utilização desses meios de transporte. Quando utilizamos os transportes de carga, utilizamos o termo modal, que serve para cinco meios de transporte. Rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo e aeroviário. Além desses cinco, temos as dutovias, que transportam o gás, os minérios e óleos. Além das dutovias, utilizamos também o termo intermodal, que é o terminal que atende mais de um modal. Vamos falar sobre os meios de transporte. O avião é o meio de transporte mais caro, pois ele utiliza muito da infraestrutura de um país, além da sua tecnologia usada nele. Ele é muito utilizado, pois ele é usado para carregar cargas frágeis e o avião necessita de muita ajuda externa. Além do avião, temos também o que é o mais utilizado, que é o transporte marítimo. Por ele ser o transporte mais barato que tem, por isso que ele é o mais utilizado. Ele é o que custa menos e necessita menos de trabalhos externos. O transporte marítimo, além de ser o mais barato, ele carrega cerca de 75% do transporte mundial de mercadorias. Ele tem uma vantagem, pois ele é o mais barato, como eu havia falado, e também ele é o meio de transporte que consegue carregar mais mercadorias. Com a facilidade de locomoção e o baixo custo, o mundo se fragmentou em mercadorias. Mas o que é isso? Por exemplo, a matéria-prima fica em um país e a outra parte do produto fica em outro país. Ou seja, fez com que o mundo se fragmentasse graças a essa evolução dos meios de transporte. Então galera, basicamente os meios de transporte, os fluxos de mercadoria foi isso. Muito obrigado, agora eu vou deixar para a professora Hagata explicar sobre o canal do Panamá, que é outro assunto que cai muito em vestibulares. Muito obrigado, vai deixando o seu like e vai se inscrevendo aí. Tchau! Oi gente, eu sou a professora Hagata, e agora eu falo um pouco sobre o canal do Panamá, que tem bastante coisa a ver com os fluxos de mercadoria. Esse canal fica entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Ele começou a ser construído em 1881, onde teve que parar suas obras por causa de vítimas que ocorreram no local. E voltou a ser construído em 1914, onde foi finalizado. Ele teve como inspiração o canal de Suez, que fica entre o mar Mediterrâneo e o vermelho. A única diferença entre os dois canais é que o canal do Panamá tem curvas e o canal de Suez é reto. Assim, fazendo o canal do Panamá ter 77 quilômetros, demorando de 8 a 10 horas para dar a volta inteira pelo continente americano por ele. Existem também eclusas, que foram criadas por causa de rígios polares, ajudando também os navios, sendo elevadores de água, aumentando e diminuindo o nível de água para facilitar os navios. Essa imagem é do canal do Panamá, que ele pode transportar 14 mil embarcações e 200 milhões de toneladas de carga. Para aumentar esses números, está sendo criada outra eclusa lá no canal do Panamá, que é a terceira, como mostra essa imagem aqui. Aqui encerramos então o canal do Panamá e também a videoaula. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma pergunta sobre esse assunto, deixem aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder todos. Obrigada. Obrigada.